No vídeo de hoje, o Enaldinho vai reagir à nossa casa nova. É, nossa, vocês viram que ela falou nossa, né? Ela falou nossa! A casa é nossa! Explica o vídeo! Explica o vídeo! Explica o vídeo! Explica o vídeo! Vamos lá, gente! O vídeo de hoje vai ser muito simples, por quê? Porque vocês já conhecem a casa, porém o Enaldinho não conhece a casa. Então, Enaldinho, você vai ver todos os detalhes da casa nova dos rosa, porque ele falou que é nossa. Vocês viram, né? É que a gente tá participando da Juliana a apagar? A gente tá participando dos vídeos? Ninguém avisa ela que ela é boa sozinha também. Você tá pronto, então, Enaldinho? Ó, pra começar, eu gostei do visual. Bonita, legal, entendeu? Nota pro visual! Ah, eu acho que eu dou um nove, tá? Quase dez. Por que não dez? Por que quase dez? Porque sempre dá pra melhorar. Você vai perder isso, cara. Então, o que dá pra melhorar aqui? Vai lá, fala, viu? Não tem. Amorador! Eu achei esse início aqui, pô, terrão. Você gostou, mano? Tá bom de ter uma grama, né? É porque a gente vai cuidar... O orçamento não tá dando. Deixa eu falar aqui, ó. É porque a gente vai cuidar de porco aqui, ó. Aí tem que ser lama. Entendi. É, porque assim, a casa é muito... Mas esse visual na frente de lama, de barro, ficou meio feio, né? É o novo style agora que eu tava usando hoje em dia. É bem insado, é bem insado. Compraste na casa moderna e barra. Vamos lá pra dentro! Naldinho, a garagem também é da hora. Aqui o chão também, você curtiu? É porque... Eu achei legal, porque assim, a Emily tá ganhando muito dinheiro na casa, muito moderna. Mas e esse tapete de lona? Qual que é a ideia? É rústico! É uma coisa, sabe? É distraga. Aí você põe o tapete aqui, aí ele rasga, aí tem piso, né? É o seguinte, é porque aqui a gente valoriza o lixo, você tá entendendo? Entendi. Mas gente, fala a verdade, é pra não arranhar o chão quando as máquinas... Ah, entendi. Então isso aqui é provisório? Sim, porque a gente tá em construção. Ai, ai, a Emily tem essa frescura, a gente tem que bater na porta, vai, bate na porta lá, aí não, gente. Eu pergunto, mas você quer pagar por gigante, uma porra desse tamanho? É, só... É assim, ó. Pode entrar. Ia ser muito mais fácil ter campainha. Olha a minha mão, velho, da grossura da porta. Você pode dar uma paulada na porta que não escuta que vem. A visita chegou, só visita, cheguei. É, tá usando hoje em dia. Cult, tipo assim, totalmente artístico, mas vai mais teatral, entendeu? Sim, mas... A arquiteta que falou pra gente pra não colocar móveis. Então assim, se passou... É, a arquiteta era a mãe da Emily. Falou, não tem dinheiro pra pôr. Like! Like, like, viu o eco? Nossa! Então nota pra sala, Hinaldinho, qual nota? Ai, a sala... A sala é do dois, né? Sem modo, assim, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Você percebeu que achar um pouco frio? Aqui, ó. Vem cá. Tem palareira. Quem chamou o box? Caralho, ele é chique? Sim, sabe? Lareira é chique, vai. Só tem problema. Ela não funciona. Funciona assim porque ele é elétrico? Então liga. Não liga. Porque não tem casa. É, nota quatro, vai pra sala. Melhor que dois. E pro banheiro, Hinaldinho? Que nota que você dá pra... Pro banheiro. Que hora que você dá pra... Gente, gente, vocês ligaram o padrão da casa? Gente, a luz, a luz da casa. Não ligou aqui, ó. O que você achou? Olha, eu acho que banheiro pra poder experimentar, eu tenho que usar. Vamos deixar sem nota o banheiro? Vamos deixar sem nota, próximo. Por aqui, Hinaldinho. Aqui é o quarto que, tipo assim, tecnicamente você fica aí, entendeu? Quarto de hóspedes. Isso. Que que eu faço? Não, não. De hóspedes. É. É, pessoas que são convidadas pra sua casa. Você vem admitido. Vai ser ali, onde o dedo aqui, no caso? Pode entrar só pra cama. Você quer vir aqui pra casa? Quer que a gente tenha caminho? Quer que a gente tenha cama comida, pela boca? Quer comida na boca também, é legal? Aí, mas pelo menos você vai ter um closet, entendeu? Qualquer coisa, você tira isso aqui, ó. E deita aqui, ó. Entendi. Gostei. É, moderno. Da hora, né? Gostou do banheiro também, mas banheiro? Legal, é espaçoso. Entendeu? Deixa eu experimentar, dá licença aí. É, gente. A casa vai explodir, gente. Não deu pra impedir. Eu... Bota, tipo, meio. Vamos pra cozinha! Gente, a casa não tem imóveis, mas tem água. Aí, qualquer coisa, sei lá, a gente deita na água. É coisa que a gente fica. Isso aqui, eu gostei, tá? São chiques. Ó, pra cozinha já subiu a nota. Você já viu debaixo? Tá tudo soltando. É chique? Isso aí, eu dou nota nota oito. Ô, misericórdia. Deixa pra lá. Deixa pra lá. É, muito chique, né? Nota oito, ó. Nota oito pra cozinha? Conseguimos, gente. Que bom que eu não... Gente, é o seguinte. A gente vai mostrar a parte principal, que é aquela parte bonitona lá de fora, por último. Sim. Mas aí, tá bonitão, hein? Aí, o problema é seu, porque a gente vai ver lá em cima. Reinaldi, por aqui, ó, a gente vai ter, tipo, outra sala, entendeu? E aí, nessa parede, vai ficar, tipo, as placas, os desenhos, os Cláudios, os Pedro, os Lucas, os Afonso, os Clóvis, entendeu? Você que decide a organização da casa? Não, pode decidir você, vai. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Essa ideia de ter as placas que eu roubei da casa do Reinaldinho. Mas ficou legal, tá? Porque você avisou, mano. Nota o que você dá pra essa parte aqui. Olha, se colocar as placas do Reinaldinho, falou, eu acho que fica oito. Não ganha dez, porque é plágio. Esse aqui é o quarto da minha querida sogrinha linda, maravilhosa. Nossa, que é espaçoso. Espaçoso, né? Não, não tem nada, não, não força. Ela vai ver esse vídeo. Ela vai ver esse vídeo. Linda. Aqui o closetão, né, mano? É o closet junto com banheiro. É o closet com banheiro, entendeu? O negócio mais culto, diferenciado. Com banho e já deixou as roupas molhadas, mofadas. Isso é o tempo, isso é o time, eu tô gostando da mulher que tá ali na casa. Gente, sabe, diferente. Nota pro quarto da Tia Ju. Ah, eu tô dos seis. Nossa, que desumiu. Tia Ju, culpa sua. Vou avaliar a casa dele também, que nem maçaneta tem, fica quebrado. Gente, peraí, peraí. Vai quebrar a minha casa também, gente? Tava quebrado já, culpa não é nó. Esse aqui é o quarto da vizinha. O quarto da vizinha tem que ter uma nota legal, porque o da vizinha é o da vizinha. Tipo assim, vai ficar tudo decorado e tal, etc, entendeu? Esse aqui é o closet com banheiro também. Isso, entendeu? Só que, tipo, dessa vez tem uma portinha aqui, né? Então, tipo assim, já é mais reservado o negócio. Então, gostei, gostei. O quarto da vizinha, o quarto da vizinha é o do oito. Nossa, só oito, velho? Pelo amor de Deus, mano. Mano, tem deserto, sabe? Eu ia decorar de Hinaldinho, agora vou decorar de Natan por aí. Hinaldinho, essa aqui é a suíte principal, ó. Ah, essa aqui é que eu vou ficar. Não, não, essa é a minha e da Cat, porque a gente que vai ficar com a suíte principal, né, amor? Principal. É, a gente vai ficar com a principal, ó. Olha o tamanho. Pera aí, pera aí, pera aí. Ei, 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 ei. Precisa de um quarto desse tamanho? É... É um exagero. Isso aqui é do tamanho de uma casa. Mas essa é a suíte principal, aí. Mas você mora numa cobertura sozinho. Escuta uma coisa, mas é diferente. A cobertura é cobertura, não é uma casa gigantesca. Isso aqui é o maior que o primeiro da minha casa inteira. Não é mentira. Ele tem um ponto. Ah, o que você achou do closet, Hinaldinho? Achou da hora o closet pequenininho, né? Só o closet dominou o quarto, mano. Mano, mas, tipo assim, é porque essa aqui é a suíte principal, entendeu? A gente não conhece o quarto, Hinaldinho. A gente não conhece o quarto. Eu conheço. A nota pra esse quarto é 1. Ah, esse aqui é o menor quarto da casa, Hinaldinho. Não, pera aí. Pera aí, pera aí. Ei, ei, ei. Esse quarto consegue ser mais que o outro. Olha o que eles fizeram com a parede. Esse aqui foi uma arte. Esse aqui foi uma arte que eu, meu amigo Boyd, fiz. Eu não fiz nada. As mãos no teto, ele é arte abstrata. Entendeu? É tipo como se você estivesse andando com as mãos. Totalmente incomplificada. O que mais? O que mais? Ah, aqui tem a garagem também. Essa aqui é a garagem, ó. Vai ficar o Mustang do Leozinho e a BM da Emila. Isso aqui é um quarto dentro do quarto? Porque o closet não pode ser. É um closetinho. Só pras coisas básicas. Tipo assim, aqui cabe um terço da chatice da Emile Vick. Detalhe pro banheiro da Emile Vick. Marrom, sujo de marrom e uma mosca. Eu acho que tem alguma coisa errada nesse banheiro. Bem-vindo, Hinaldowski, ao banheiro da Emile Vick. Mano do céu. Olha, o chuveiro tem dois. Dois chuveiros. Maraca, velho. Você viu que tem dois chuveiros, é porque tipo assim, ó. Alguém chaca dessa banheira? Já o Robson, quando a gente capturou ele. Aí eu posto uma banha pra tudo aqui, ó. Aí eu consigo, não. Gente, eu posto uma banheira, eu não quero ter uma banheira desse jeito, não. Caramba. O outro de ligar aqui? Troca a banheira. Ô, gente. Não, moleque. O Robson foi aqui. O Robson foi aqui. O Robson fez outras coisinhas ali e tá falando que eu que mudei. Você fez de chuveiro, né? É fêmea. Lógico que o piso de chuveiro vai dar ele. Ele não ligou o negócio ali, não. Não me pergunte o que eu tenho passar a semana. E agora é um quarto, mais um quarto dentro do quarto. É uma terceira. Que é a sacada, né, gente? Tipo assim, a Estela vai ficar presa aqui em cima? E essa aqui é a Aranha Grande e Barraquete Pernas. Que isso, gente? Eu tô de cara. A casa é tão grande, ela não tem de aranha. Que bom que você tá de cara, né? Já pensou se não tivesse? Você ia ver que você tem um ponto. Eu só queria rapunzel, sabe? Presa num castelo. Só faltou o castelo. Só a espulga caindo aqui. Faltou o príncipe. E a princesa. Agora a gente vai mostrar a parte de... Mentira. Agora é a parte de fora? Não, tem uma bateria antes. Tomara que ela fique com infiltração. Por aqui, ô, ô, Enaldo. Gente, esse aqui é meu quarto. Esse aqui é o quarto do Robson. Sim. A lavanderia é o quarto dele? É, é tipo isso. Ela não tem a cara. Tem guarda-roupa. Mas é por quê? Porque ele tá falando que você fede, amigo? Não, é porque ninguém liga pra ele. Aqui é a casa, Enaldovski. O que você achou desse banheiro, mano? Ali, ó. É tipo um negócio de carvão. Já pega e põe na churrasseira. Isso, exatamente. Esse aqui é piada, isso aqui. Gente, eu não vou mostrar o que tem gente da privada, porque a Emily Vick usou esse banheiro, né? Não, não. Enaldovski, chega aí, parça. Chega aí, mano. O que você acha disso aqui, velho? Esse visual, aqui sim, agora é casa de milionários. Então, qual a nota? Aqui é dessa. Ó, 10. Agora, Enaldinho, a gente tem que, tipo assim, te mostrar o quintal aqui e tal. Fala. Como que a minha amiguinha... Ninguém liga pra essa pergunta. Como que a minha amiguinha comprou uma casa dessa, de milionários e tal, sendo que quando a gente vai no shopping, a gente tem que pagar tudo pra ela? É sorvete, é bolsa, tudo. Por isso que eu comprei. Enaldinho, essa é a nossa piscina, entendeu? Ela vai até lá no fundo. O que você achou, mano? Aquilo ali é uma fontezinha, né? É uma cascata, você liga lá. E o que é aquele canto cheio de bola de futebol ali? Você quer que a gente mostre? Aquilo ali é uma arte abstrata também. Vamos mostrar de pertinho. O Enaldinho, o Enaldinho, que nota que você deu pra piscina mesmo? Cara, a piscina é 10. 10, 10 da essa piscina do Rio. E pra sauna. E pra sauna, o que você achou da sauna? A sauna é tipo assim, algo mais abstrato, mais cult, entendeu? Tipo, cheio de bola e tal, você gostou? Eu consegui mostrar a casa pro Enaldinho, eu vou comer. Que nota? Pra essa atitude? 11. Gente, o Enaldinho tá indo ali. E aí, tem tipo assim, os negócios da piscina, eu vou trancar ele lá dentro. E aí, Enaldinho, gostou dessa parte da casa, mano? É tipo um caninhozinho, mano. Vai entrar ali pra você ver. Legal, mano. Da hora, né? O que você achou, mano? Aqui só tá com um cheiro forte. Exatamente, mas tipo assim, eu já volto, eu vou te mostrar um negócio muito mais legal. Já volto, viu, Enaldinho? Pode ficar aí. Gente, agora eu vou pegar todo mundo e vou meter o pé, falar que o Enaldinho deu 10 pra casa e eu vou fazer todo mundo ir embora, abandonar ele sozinho. E aí, gente, bora? O Enaldinho falou que ele deu uma média 10 pra casa, então tipo, finalizou o vídeo. Ele vai vir já. Ele falou que tipo assim, ele vai depois e tal, entendeu? Ah, ele foi no banheiro. É, ele foi no banheiro, ele falou que ia pra gente ir indo, entendeu? Já ia metendo o pé. Você pode ir indo lá, gente. Pode ir. Vamos embora, vamos embora. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O Enaldinho ficou criticando muitas coisas, mas eu também vou criticar nada dele. Para com isso, meu filho. Ele deu 10, ele deu 10. Ele só falou que a gente tem que ir embora. Ah, então tá bom. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, envia para todos os seus amigos. Se você gosta de mim, envia para os seus piores inimigos. Agora você me. Beijo. Quem sumiu foi o Enaldinho.